A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 no Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. Na ocasião serão disputadas 7 provas a partir das 15 horas e 50 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par 1200 metros, extraordinário para produtos de 5 anos e mais idade. Gol Rafa Gol número 5 do Aras Uberlândia está absoluto por aqui, eu não acredito na derrota deste filho do Catcher in the Sky. Considero o Regal Esperos número 3 um bom nome para o complemento da exata, 5 e 3. Gol Petros Gol número 2, outro filho do Catcher in the Sky, também tem condições por aqui, 5 e 3, diferença o 2. Segundo par 1000 metros, areia para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma. Temor Negro número 4 vem de 2 segundos lugares consecutivos, tem tudo aí para conseguir a vitória. Deixei para segundo Nasus número 3 que volta ao Cristal após uma temporada no Turf Carioca. 4 e 3, aqui beleza número 5, Veloz Filha do Que Amor, também tem condições aqui, 4 e 3, diferença número 5. Passando ao terceiro par 1600 metros, para produtos de 3 anos e mais idade, versão 2022 do clássico Tribunal de Justiça do Estado. O Fir número 4 vem de vencer a milha do grande prêmio Presidente da República, vai leve recebendo o peso dos seus rivais, é o nome do par. Deixei para segundo, o Fera do Mano número 3 que volta à sua distância predileta, 4 e 3. Dos demais, o Pit Stop número 5 é outro bom nome no par. 4 e 3, diferença o 5. Quarto par, mil metros, para produtos de 3 anos até uma vitória. Anjo Gabriel número 3 que venceu no seu compromisso mais recente, está em turmação ainda favorável e pode repetir a dose. Certo senador número 7, Eduardo Bagé Horce, é o seu principal oponente. 3 e 7. Mas cuidado com o Cooper número 4 que vem de vencer em 700 metros e é um bom nome também aqui. 3 e 7, diferença o 4. Quinto par, mil e duzentos metros, para fêmeas de 4 anos até uma vitória. 5 até 2, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 4 conquistas. Regal Avernos número 1, de Adolfo Smith de Vasconcelos, confirmando a sua última apresentação. Quando foi segunda colocada, dificilmente perderá. Eu vou com ela, deixando para segunda, Paris 6, meia dúzia, que vem para uma enturmação mais favorável. 1 e meia dúzia. Cuidado principalmente com a destemida da Serra número 3, representante do estúdio Sion. 1 e meia, diferença número 3. Sexto par, mil e duzentos metros, para produtos de 4 anos até uma vitória. 5 até 2, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 4 conquistas. You Can Bet, número 5, pensionista do Fernando Silva, confirmando a sua última apresentação. É o nome do par, eu não acredito na derrota deste filho do You Are A Demon. Número 8, Tapioca, Tordilho Filho do Salto. Tem dois bons segundos lugares recentes e pode também brigar pela primeira colocação. 5 e 8, dos demais, cuidado com o Itza Prince, número 7, um filho do Paribak. 5 e 8, diferença o 7. Para fechar a reunião, sétimo par, mil e trezentos metros, pesos especiais para produtos de 3 anos e mais idade. Big River, número 5, animal que em 5 apresentações no cristal venceu em 4 oportunidades, inclusive na esfera clássica. É o nome deste par, número 9, quebra-vento, que perdeu a sua invencibilidade no velocidade do Festival do Grande Prêmio Bento Gonçalves, surge como seu maior oponente. 5 e 9, mas cuidado, principalmente com o Black Soul, número 3, e com a Paraty, meia dúzia. Ambos vêm de vitória. 5 e 9, diferenças 13 e meia dúzia. Neste momento aí chegamos às marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no turfionline.com, turfionline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br, turfionline, youtube.com.br, turfionline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfionline1. Temos ainda instagram.com.br, turfionline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!